Meu nome é Jardim, começando mais um vlog por aqui e vamos começando aos pouquinhos os preparativos da decoração pro Natal. Então agora o William tá ali fora colocando as luzinhas da janela ali. Eu vou filmar pra vocês e aos poucos eu vou filmando um pedacinho e aí vou montando um vlog pra vocês, tá bom? Bora lá! Acho que é mais ou menos esse mês a quantidade que ficou. Liga, liga, liga. Para, deixa eu dar aqui pra você. Liga, liga, liga. Liga, liga, liga. 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 como é que ficou do dos lustres né eu achei que ficou bem legal porém a casa ficou mais escura lá eu gostei mais a nossa luz é amarela e enfim depois eu falo mais e aí aqui na porta eu coloquei a a linhazinha ó e coloquei o nosso papai noel aqui na nossa entrada e daí o arranjo de mesa que eu criei foi esse aqui ah não ficou né ai meu deus coisa mais linda do mundo mas dá para o gás e acho que é isso né e aí a árvore de natal que eu adoro essa minha arvorezinha colocamos ela aqui aí eu tenho esse Jesus esqueci o nome nossa ganhei da minha avó tem um carinho enorme por esse presérpio eu acho ele tão lindinho amor e também lembrei que a minha avó quando agora quando a gente veio de lá de Porto Alegre ela me deu essas almofadas e eu achei que super combinou apesar de não ser natalina mas eu gostei dos dos tons dela acho que ficou legal e aí então aqui a nossa sacada com as luzinha ó ficou uma graça olha só gente ó a minha orquídea que eu ganhei no meu aniversário abril essa aqui já tinha aberto mas acho que eu não tinha mostrado para você só lá no Instagram mesmo e é isso o Benício está no banho e aí então como eu tava falando dos lustres ó deixa eu virar a câmera aqui aí outra coisa que eu preciso mostrar para vocês a minha roupa de cama minha avó também a voz diz que me deu eu tô simplesmente apaixonada tô me achando a rica com ela muito bonita aí eu tô assim apaixonada mesmo eu sei que não combina muitas almofadas de coração assim com flor ficou bastante informação mas é essa que eu tenho e é isso aí a cortina lilás até ficou combinando mas eu vou tirar essa cortina porque ela é muito fininha ó e agora tá amanhece muito rápido cinco e pouca da manhã já tá super claro aqui no quarto então eu vou botar uma parecida que eu tenho aqui na sala parecida com essa aqui porém ela não tem esse esse tulezinho aqui acho que é tule né que fala é só essa parte assim mas mas de plástico se eu não me engano ela é assim que agora tô meio perdida deixa eu virar a câmera aqui para falar com vocês rapidinho aí filho o Benício está no banho vou tomar um cafezinho aqui para falar com vocês deixa eu falar uma coisa eu os lustres eu tinha falado né ai não sabia se eu colocava os dois aqui fazer o esquema de botar os dois aqui ou um em cada lado né e no fim ele me convenceu e até que eu tô com a eu tô gostando sabe particularmente eu gosto aqui da sala do dessa cor amarelada assim eu sei que para os vídeos não é tão bom né mas ela dá um não sei passa um ar de aconchego eu acho mais mais gostoso assim ai aqui na mesa também eu botei na toalhinha também era da minha avó muitos anos ela já tinha assim essa toalhinha e aí eu coloquei aqui deixa eu mostrar para vocês o que eu ganhei de uma amiga minha que ela trabalha com isso minha outra amiga que faz meus cabelos cuida dos meus cabelos já faz mais de 5 anos que ela que cuida do meu cabelo faz minhas medias muito cagona tenho medo de largar meu cabelo com pessoas que eu não conheço pelas coisas que já aconteceu com meu cabelo mas enfim eu vou ver se eu consigo deixar o link para a página do instagram de ambas para quem morar perto de Porto Alegre enfim entrar em contato com elas se gostarem e poder fazer né ela essa minha amiga que faz cabelo ela é especialista em mechas tá e ela trabalha lá na Bell Shopping de Porto Alegre lá do centro eu só não sei não me lembro agora qual das Bell Shopping eu acho que é da Andradas não tenho certeza quiser entre em contato com ela chamar ela diz que veio a partir de mim que ela vai vai saber vai saber se localizar tipo ai da onde né que me conhece enfim ai agora eu vou mostrar para vocês um outro presentinho que vem de uma outra amiga minha que também trabalha mas não tem nada a ver com cabelo mas tem uma lojinha muito legal de personalizados espera ai que eu vou atender o Benício e já volto aqui ai voltei agora eu tava falando até meio acelerado eu senti que eu tava falando acelerado que eu tava meio esbaforida ai agora então recapitulando eu consigo deixar o link da página do instagram da Priscila Freitas tá que é a minha amiga minha queridona linda muito orgulho da mulher que ela é uma guerreira uma guerreira mãos de anja que sempre cuida do meu cabelo sou muito grata a ela quem quiser entrar em contato com ela ela faz atende a domicílio também ela ela pode ir na sua casa eu acho que ela vai na casa da pessoa sim ou a pessoa vai na casa dela tá e também faz atendimento lá na Bell Shopping só que claro né gente quando ela faz atendimento lá na Bell Shopping automaticamente o preço é diferente né porque ela tem que pagar a Bell Shopping pra ela prestar o serviço dela lá é isso ai mas é isso e ai a da minha outra amiga minha best friend que eu sou apaixonada também por ela minha amigona de infância essa minha amiga de infância é a Yasmin Karan eu vou mostrar pra vocês o que que ela me deu de presente não olha essa minha amiga essa minha amiga é demais e ela faz vários tipos de trabalho daí ela fez essa caneca pra mim que eu tô simplesmente apaixonada olha a delicadeza assim ó show de bola ó amei 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 essa toalhinha essa caneca né e ai também ela fez eu até enrolei pra não correr risco de quebrar na né na viagem apesar dela trazer embaladinha e tal fiquei com medo e ai ela fez também essa toalhinha coisa mais amada que eu tô até com pena de usar ela mas olha que linda ai muito linda gente olha sem comentários e esse aqui que ainda eu não vou colocar aqui em casa ainda porque eu vou esperar passar essa temporada de natal e ai eu vou arranjar um lugarzinho pra ela que eu acho que eu vou botar aqui no hall de entrada de casa e ai eu vou colocar aqui no hall de entrada de casa e ai eu vou só montar aqui pra vocês verem e ai eu vou colocar aqui no hall de entrada e ai eu vou colocar aqui no hall de entrada de casa e quando as pessoas chegarem ver essa gracinha é como se fosse um é isso meio grossa tá acho que é como se fosse uma plaquinha né acho que é assim ou é assim não é assim ai gente outra coisa que sim ó eu simplesmente amei eu tô apaixonada por todas as coisas deixa eu só tirar esse aqui que eu não tinha nem tirado ainda porque eu deixei na sacolinha pra mostrar pra vocês não é sem falar o perfume da sacola meu deus toda delicada que agora amassou porque eu trouxe na na viagem eu botei dentro da mala daí amassou mas olha só o cuidado carinho dela o perfume que tá sem sacola gente você não tem ideia e aqui ó ela fez um chaveirinho pra mim também eu tô apaixonada por tudo tudo personalizado tá e não precisa ser só nome tem de frase tem desenhos tem várias coisas a página dela é muito legal e por último mas não menos importante olha a graça desse desse azulejinho placa enfim olha que graça gente lindo 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 não há lugar como o nosso lar não é mesmo não olha simplesmente apaixonada então daí eu vou deixar o link da página delas aqui na descrição do vídeo de ambas cada uma no seu no seu seguimento na sua né com a sua profissão indico totalmente ambas de olhos fechados sem comentários e vou deixar também na tela o arroba da página delas mas aí acho que com o link já vai direto eu não sei se eu não sei se eu vou conseguir colocar o link né porque eu nunca fiz isso então por via das dúvidas vou tentar colocar o link se eu não conseguir de qualquer forma vai estar aqui na tela o arroba das páginas de ambas tá bom e é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vídeo bem simples só decorando aqui a casa deixa seu like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vem fazer parte do meu do nosso cantinho aqui todos são super bem vindos um beijão forte abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Música Música